Música E nós estamos aqui na cidade de Jocineira. Na verdade, estamos na cidade no sentido de sítio, de local. Estamos a uns 15 quilômetros de distância. Vocês vêm pelo asfalto, aproximadamente 11 quilômetros e um pouquinho. Depois é terra, mas não é longe, tá bom pessoal? Vocês vão vir aqui nesse lugar simplesmente encantador. Eu aconselho vocês a virem aqui, segundo aquilo que minha tia me disse. Não vem no final de semana. É muita gente visitando o lugar. E aí não fica muito bom para quem gosta de estar mais a sós, com a família, de estar mais tranquilo. Como eu, por exemplo. Agora, se você gosta de som alto e festa, alegria e bebida e etc. Então, pode ser que seja um bom dia para você vir no final de semana. Aqui estou mostrando para vocês em primeira mão a caixoeira do Prata. A queda d'água deve dar uns 20 metros de altura. Essa me parece ser a principal queda. Mas ali tem uma outra que eu acabei vendo quando eu vinha vindo para cá. Olha só isso aqui. E a minha tia já deixou bem claro que muitos já morreram aqui, infelizmente. Agora eu vou mostrar isso aqui. Tem uma corredeira. Essa corredeira, ela vem de uma outra caixoeira menor. Eu vou lá para vocês verem. Eu observei a bela natureza que Deus nos tem dado. E aqui na região de Aciara, Jusineira, Rondonópolis, a natureza é pródiga. Conheci um outro lugar chamado São Joaquim. Não, São Joaquim não. É São... Deixa eu perguntar para a minha tia ali. Ô tia! Ô tia! Aquela vilinha perto da Dani é São o quê? São Lourenço. São Lourenço de Fátima. Também é um lugar muito bonito. Muito agradável. Onde também tem cachoeira, mas não nessa proporção aqui. Não como essa aqui. É menor, bem menor. Olha só. Olha. Olha. Olha aqui, gente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ó, ó, ó. Tá bem, tá bem. Ali, ó. Ó, ó. A minha tia não viu um tatu. Mas eu vi. E consegui gravar um pouquinho só. Olha que coisa linda. As gotículas de água estão me molhando. Lindo. O lugar é muito bonito. Ó. Madarana foi lá atrás do Pacuba se gravar ele. Olha só que lugar paradisíaco. Olha só que lugar paradisíaco. A tia já foi pra lá. Eu vou atrás. Vou por aqui. Só tem que tomar cuidado pra não cair, né? Olha, gente. Molha até aqui. Ó. As gotículas de água tem até aqui. Umas pedras aqui. Com certeza a água passa por aqui também, né? Eu vou passar por aqui. Olha isso. Olha ali. Tem fogãozinho. Olha. É bom saber. É bom saber. Aqui também, ó. Ó. Tá, eu vou aqui o que deram pra ver. Vou cozinhar. Tem trailer ali. Com certeza vende coisa de comer. Ó. O Circe já tá encornado lá. O lugar é lindo. Aqui. Já tô. Já tô. Um tatu. Tatu passou atrás da senhora. Tatu. Passou atrás da senhora. Entendeu, né? Ah, ele é muito certo. Eu gravei. Passou atrás da senhora. Não. Eu gravei. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, gente. Olha lá. Olha lá. Já tá aí dele. Tem um tatu aqui dentro, gente. O perigoso cobra, né? Ah, já foi embora. Já foi embora, né? Ele não é bobo. Olha isso. Acho que ele vai andar na trilha. Ele vai entrar dentro do mato. Pode. Hã? Acho que ele vai. Hã? Acho que ele vai. Vai entrar na sucurinha aqui. Aí. Então dá covinha aqui, senhora. Vai descer mais? Ah. Vai descer? Não sei se ela tem que ir lá no alto. Pra lá? É. Então vai na frente. Ela vai ser minha guia, né? Não vale cair, hein? Que fresquinho. Olha lá. Seguidinho, é íngreme? Dá pra cansar um pouquinho as pernas. Faz tempo que eu não subo. Eu subo o morro. Tô destreinada. Subo o morro e desço o morro carregando a minha cruz. Alguém leva água daqui, né? Aham. Mangueira de água ali. Opa, me empurrar. Eita. É uma escada natural. Escada natural de pedra. Anda de quatro, né? Anda de quatro aí. Olha só. Tem uma lareira. Uma... Uma... Fala. Clareira. Lareira. Lareira em casa. Falando errado. Aqui tem cactos. Tem que pena. Devia ter vindo de chapéu aqui, estia. Tanto chapéu que tem lá no carro. Olha. Mata. Dá pra cansar um pouquinho, viu, gente? Subir aqui. Virou praga. Eu vejo a esterência. Virou praga. Viu. Seguiu. Não caiu caminhando e vamos embora. Vamos embora, tia. Que lá tá fresquinho aqui. Tá muito quente. É, filha. Hã? Vamos lá. Por ali tem trilha, tia? Não. Tia, ele vai cair bem na tachoeira. Não cai, gente. Olha aí, eu tô preocupada já. Porque afinal de contas é a idosa que tá me guiando. Se a pessoa se contente com uma coisa que é idosa, misericórdia, né? Gente, nós estamos de chinelo aqui. Ah, ela não vai ficar bem aqui. Hã? Ela vai ficar bem por aqui em Brasília. Não, tem que ir lá por lá mesmo, tia. Vamos voltar. Vamos voltar. Pelo nosso caminho original. É porque tá de tarde. É, como tu fala? Depois do almoço. Então o sol tá bem causticante. Quer ajuda aí? Sim, a flor. Senta. Lá vai deixar a mião. Olha. Mião pra cair, né? Mião pra cair. É, mião pra cair, né? Mião pra cair, né? Ó, tem que tomar cuidado, porque se escorregar aqui aqui tem que sentar. Melhor sentar aí e não cair. Tia? Cuidado. Aqui já é melhor pra descer porque tem terra. Nem sei onde é que o meu cícero foi. É, meu coletinho. É, meu coletinho. Aí, tá vendo? Tá vendo? Se eu não tô aqui, ia cair, né? Cuidado, eu levava eu junto. Levava eu junto. Então, quase levou eu junto. Cuidado aí, dona Flor. Dona Rosa, linda. Não pode ficar rosa feia. Cuidado. Ai, meu cabelo solto. Deu calor lá em cima. Cadê o velhinho? Tá andando sem óculos, né? Por que tá andando sem óculos? Quer ajuda aí? Não. Não? Não. Olha pra perto. Não. Olha aqui. Tomara que nenhum bicho tenha me picado aqui. Pra mim não sou empolada daqui, né? Olha como é isso aqui. É ou não é um lugar paradisíaco? A água vem tudo aqui. Que delícia. Olha isso. Isso aqui, como todo lugar onde vai... Gente, né? Papel de gente jogado. Papel de gente jogado. Papel de gente jogado. Platinho de refrigerante. Cerveja. Olha aí, ó. Onde o ser humano chega. Chega essas coisas. Cadê o Cícero, hein? Gente, acabei de ver o tatuzinho, mas ele entrou ali naquele capim de novo ali, ó. Vai no perno, pode pra cá. Cícero vai lá com a filmadora, tia. Tô esperando ver se ele sai de novo. Que bichinho esperto. Aqui, Cícero. Ele tá ali dentro. Ele tá ali dentro. Olha aí. Ah, isso é muito esperto, mas acho que vai ficar esperando. Deve ter descido pra lá. Aí, olha aí. Vamos lá. Olha aí. Olha aí. Tá aqui, olha aí. Tá aqui. Ah, olha aí. Tá aqui. Olha aí, olha aí. Olha aí. Vai atrás dele Olha o Cícero Sumiu? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra luz Parabéns pra você Parabéns pra luz Nada Tudo É benção É benção É benção É benção Vamos comemorar seu aniversário Com um rolinho aqui Olha aqui onde nós estamos Comemorando seu aniversário Quantos anos, amor? 52, né? Só mais três aqui E o Senhor Jesus E você no coração, né? Agora vamos comer Olha aí, meu jovem Vamos comer em cima, meu Deus Aqui é o pedaço Esse é seu, tá? E aí Andываем E aí Olha aí. Para você, é de murcha Tá Tá bom? Saúde Se inscreva no canal. 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 Onde eu estou aqui. É raso. O problema é que eu sempre falo. O pai distrai com a cervejinha na mão. A mamãe então nem se fala. O que vai acontecer? Caiu nesse lugar mais escuro aqui. Pronto. Aí vai embora descendo ali. Aí vai embora descendo ali. É onde é o perigo. É onde é o perigo. Mas eu gostei daqui. Estou gostando e vou continuar gostando. E vou lembrar sempre quando a gente falar desse lugar aqui. Certo? Meus amigos do canal do Cícero e Madalena. Vai aproveitando. Já vai deixando o seu like. Né? Que eu gostei. Vai comentando. Compartilhando. Certo? Dando aquele... Aquela força pra nós. Do canal do Cícero e Madalena. A gente vem nesse lugar não é só pra... A gente se divertir. Mas também pra tirar material pra vocês. Como é o caso desse lugar aqui agora. Ajuda muito o seu like. Ajuda muito o seu comentário. Assim o YouTube vai entender que nós voltamos com força. E que nós não queremos parar tão cedo de gravar. Certo? É isso aí meu querido. Minha querida. Meus amigos amados. Do canal. E também os que visitam. Sejam bem-vindos. Se inscrevam. Olha só pessoal. Que capinhozinho mais bonito na beira da água aqui. Olha que lugar gostoso. A Madalena tá lá conversando com a tia dela. O que ela tá falando com a tia dela eu não sei. Também não é assunto meu. É assunto de mulher. Então deixa pra lá. Vamos ver isso aqui. Aqui é uma areia. Uma areia bem fininha. Vamos ver por quanto tempo essa água vai ficar suja. Sujei todinha ela. Vamos ver uma coisa aqui. Já abaixou já, ó. Uma tampinha aqui, ó. Uma tampinha. O que estraga muita natureza são essas coisas aqui, gente. As pessoas trazem e não levam embora. Olha que interessante. Enroscou um... Eu acho que é um capinhozinho aqui, ó. E fez exatamente... Olha que coisa mais interessante, ó. Ele veio e enroscou aqui, ó. Tá vendo? O que será que é isso? Deixa eu ver. É um capinhozinho mesmo. Mas essa natureza também faz umas, hein. Ó. Ficou até o formato que tava aqui antes. Olha lá. Tava desse jeito aqui, ó. Vai lembrar um... Um pótico, né. Pessoal, eu estou andando... Descalço. O lugar aqui é muito bom pra isso. De maneira que dá tranquilamente pra você deixar suas crianças brincarem. Ou se você quiser soltar toda a energia negativa do seu corpo, você pode também. Porque a terra aqui é úmida. Entendeu? Por conta das gostigas de água que vem lá da cachoeira, a terra aqui é úmida. E gostosa. E gostosa. Mas muito gostosa pra gente poder pisar. E olha só. Vejam bem a beleza desse local. Olha lá. Olha aqui, ó. E eu estou me molhando aqui as costas agora. Eu tô voltado pra cá. A minha costa já tá sendo molhada pelas gotinhas de água. O lugar aqui é simplesmente lindo. Olha. Eu não queria que pegasse na lente. Se pegar na lente, eu não consigo grava bem, né. Se eu voltar pra lá agora, vai molhar. Mas vou voltar bem rapidinho, ó. Dá uma olhada. Ah, já vem vindo a água, ó. Ela molha. Você senta ela molhando. O corpo da gente. Pessoal, a água é bem gelada. Quando eu falo gelar, a água é porque é gelada. Eu tô aqui, ó. Esse pecito do Cícero tá ali dentro da água. Olha lá o pecito do meu, ó. Gelada. Bem gelada. E a minha tia disse que aqui é o seguinte. Nesse trecho aqui, onde as pessoas gostam de nadar, é que tá o problema. Porque muita vez a criança vem, não tem noção, cai aqui, ó. E quando cai aqui, ó, é como um liquidificador. A pessoa começa a ser jogada pela força da água e não consegue voltar. Por conta da força que exerce todo o corpo da pessoa. Aí desce pra cá, ó. E quando alguém está na beira ali, beleza, dá certo. Mas quando não tem, a pessoa pode simplesmente acabar se afogando. Eu vou ali que o meu tio me disse uma coisa, eu vou mostrar pra vocês. O meu tio disse pra mim que dá pra atravessar esse lugar aqui. Dá pra ir para o outro lado. Eu disse, mas como, tio? Se a pessoa, muitas vezes, chega no meio ali, pode não suportar o peso da água que vem contra ele. Ele disse, é um cabo de aço. E aqui está o cabo de aço. Alguém marrou ele aqui. Nessa... E vai embora lá, ó. Ó. Vai embora até o outro lado. Passa por dentro da água lá, ó. E vai embora, atravessa aquela parte mais difícil, por assim dizer. E lá do outro lado ele chega lá. Vamos achar a ponta onde ele está agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos pra esquerda. Olha ele aí, ó. É o cabo de aço aí. Aqui é o lugar mais difícil. É onde normalmente a dia falou que as pessoas rodam. Por conta da força da água que vem de cima ali, ó. Entendeu? Cachoeira do Prata, Jucimeira, Mato Grosso. E está ali a minha tia tomando banho de água fria. A água está gelada e ela está ali dentro da água. Olha lá que alegria, ó. Só a cabecinha. Isso é bom, hein. Eu não sei se eu estou com o coragem de entrar. Aqui, ó. O pessoal faz um chucãozinho e faz sua comida aqui, ó. Fecha um churrasquinho, final de semana. Coloca as pedras e acende uma fogueirinha que é muito mato. E depois faz sua refeição. Eu vou mostrar agora, olha só. Essa madeira na mão de um artífice, de um artista, que tem lá na cidade de Poço Fundo. Com certeza vai sair alguma coisa interessante. Vou mostrar aqui, peraí. Fala, Toninho, meu querido primo. Você está bom, meu amado? Imagina só essa madeira aqui, ó. Na mão desse amigo que você fez aí a entrevista. Com certeza, pelo formato dessa madeira, ele já pensaria em alguma coisa e daqui ia sair uma obra de arte. E tamanduá, por exemplo. É, a madeira não é pensando em tamanduá. Eu, no momento, não pensei em nada. Não, mas aí é o contrário. Ele vai com a perna pra cima. Então vai lá. Vai lá, então. Mexe lá. Vamos ver que você está... Com a perna pra cima. O que você está achando? Você pode pensar aí. É, agora dá mais ou menos um sentido que tamanduá mesmo. Está vendo, Toninho? É, ou então aqui, ó. Eu também dou a cabeça com elefante, ó. Eu tenho que pensar a tromba também com elefante. Também, né? É. E aí? Quem é artista faz, né? Muito interessante. Eu vou continuar agora que eu vou mostrar outro lugar pra vocês ali. E eis aqui mais uma parte da Cachoeira do Prata. E olha só que interessante aqui no chão. Não sei se são abelhas, marimbondos ou o que que é isso. Mas tem muitos insetos voando aqui, ó. Parece que são abelhas pegando sal. Será que é sal como aquela ali, por exemplo? Opa! 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 A pontinha, a outra eu ganhei e bateu nela. Vocês perceberam? Ela aqui, ó. Essa aqui, ó. Opa! Opa! Olha lá! Opa! Puxa vida! Olha lá! Está vendo? E como ela, tem várias outras aqui, ó. Tem até borboleta. Tem até borboleta. Eu acho que está pegando sal mesmo, gente. Olha o marimbondo ali, ó. Já está pegando sal mesmo, viu? Borboletas voando, abelhas. Olha aquela borboleta ali, ó. Está vendo? Olha lá! Ah, levantou o voo. Que lugar gostoso, viu? Olha lá, Madalena. Tem uma água fria ali, ó. Vai lá pegar o chapéu e pegar o tramadre também. E o lugar aqui é simplesmente maravilhoso. Não tenho o que falar. Só o que aproveitar. Essa é a verdade. Vamos ver a força d'água aqui agora como é que está. Aqui, ó. Vamos ver a força d'água aqui, ó. Gelada! Eita! Água gelada! Vamos ver, vamos ver. Ó, gente. Esse pedacinho aqui já está tendo uma força. de me empurrar para trás. Se bem que eu não sou um cara muito gordo, né? Mas, ó. Olha. Dá para tomar banho. Ali já é fundo. Eu estou apontando a câmera, já é fundo. Aqui dá para andar tranquilamente por cima. Ó. Dá para andar de boa. Aqui, ó. Ali já não dá mais. Ali já é uma corredeira mais forte. E lá está a minha tia, ó. Olha lá. Eita, mineirinha toleba, viu? Essa é corajosa. Gelada aqui, hein? Está aí, ó. Ela está ali dentro da água. Pensando na vida ou a vida pensando nela? Enquanto diz, meus pés estão gelando também. O lugar aqui é paradisíaco. É isso? É isso. Tá, pessoal? Um lugar como esse que eu estou apontando a câmera, dá para a criança sentar, o papai e a mamãe ficar ao lado. Tem umas locas, como essa locas aqui, ó. Não é tão fundo. Vai dar aí no máximo uns meio metro de água. Dá para a criancinha se assentar aqui. Está vendo? Ó. Aqui é outra locas. Mas, em contrapartida, ali já é perigoso. Para criança que eu estou falando. Para adulto já acho que não. Dá para tomar banho. E olha, eu fico pensando nos índios, quando moravam nessa região aqui, como deveria ser glorioso eles viverem em um lugar como esse. É isso que eu fico pensando. A minha tia está aqui do meu lado e está falando para mim. Uma vez ela estava aqui, ó. Os pais bebendo ali debaixo daquelas árvores lá. De repente uma criancinha falou, ó, a menininha, a menininha rodando. Aí tinha três rapazes lá, pegaram, pularam na água, veio pegar a criança mais ou menos aqui, ó. Nesse lugar aqui. Mas conseguiram pegá-la viva. Graças a Deus. E outra feita. Os pais tiraram a atenção do menininho, do filhinho. O filhinho caiu na água. Esse não teve salvação, não. Foi pegar lá para baixo. Fez pronto para baixo. Nesse sentido aqui, ó. Então, quem estiver vendo o meu vídeo, por favor. E pelo amor de Deus. Cuide dos seus pequeninos. Criança não conhece medo. Criança curiosa. Não venha aqui fazer graça, não. A sua vida mais valiosa é que uma garrafa de cachaça. Entendeu? Esses dois lugarzinhos aqui tá parecendo aquele porto. A libélula levanta a voo e vem e se assenta aqui. Quer ver, ó. Vou segurar aqui, ó. Olha lá, já se assentou. Ainda dá umas baixadinhas na asa ainda. Olha o que óbvio faz. Olha lá. Ela levanta a voo. Vai em algum lugar, talvez buscar algum alimento e já retorna. Quer ver? Eu não vou espantar, não. Vou deixar ela naturalmente sair dali. Ô, puxa a vida. Olha que belezinha, ó. Deixa eu tentar fazer uma gravação aqui usando o macro. Pera aí. Agora eu tô usando o macro dessa câmera. Olha só que chique, ó. Tá comendo alguma coisa lá, ou sei lá. Tá mexendo com as maníbulas. Linda, né? A minha tia falou que na época da cheia, tudo isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, vocês não conseguem ver. porque a água vem e cobre tudo. Então, hoje, pelo que ela tá me falando, por estar um tempo seco, é que eu tô andando por aqui. Entende? E o lugar é muito bonito. Mesmo no tempo da seca. Pessoal, olha que coisa interessante. Aqui tem, eu vou dizer assim, uma micro lagoa que ela vem sendo formada por esse filetinho de água por esse filetinho de água o filete de água que vem daqui, ó. Só que aí a água que entra aqui é igual a no mar lá. Quando nós estávamos lá em Recife. Quando a maré tá subindo, ó. A água, tá vendo aqui? Aí, a água vem daqui aí ela entra aqui e daí ela desce aqui. Entendeu? Aí vai e forma aqui, ó. Lá está a Madalena com a tia. E nessas locas aqui alguma coisa deve viver, né, gente? Olha aqui, pessoal, ó. Olha só que coisa mais interessante, ó. Tem que ir na capital. Ó. E essa aí deve estar mais quente, né, bem? Tá quente. Aqui tá quente, gente. Olha só. Aqui dá pra tomar banho. Olha o filetinho de água que vem caindo pra encher aqui, ó. Chegou a afundar aqui. Dá uma olhada só. E é quentinho aqui. Fez um caminhozinho, ó. Vindo de lá, ó. Tá molhando sua saia. Ué. Vou molhar tudo. Então entra aí dentro. Água tá quente. Tem que descorrentar aqui. Aqui outro. Outra loquinha aqui, gente, ó. Ó outra loquinha aqui, ó. Ah, dá pra vocês terem uma noção agora que eu vou virar pra cá. Dá pra ter uma noção nessa aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem noção. Será dar, né? Aqui, ó. Então ela forma essas locas. E aqui dentro deve ter anel. Eu não trouxe meu detector de metal, mas eu já vi caras achando anel, aliança. Num lugar desse tipo aqui, ó. Rapaz fazendo isso. Lá em Minas Gerais, ele achou, ó. Essas locas. Mais outro aqui, ó. Quer ver, ó? Aqui, ó. Tem peixe lá dentro, ó. Alevinas. É. Lá dentro tem peixe. Esse lugar aqui é muito bonito, viu? Gente, dá pra descer de carro? Dá pra... Ah, dá pra... Ô, meu pai. Dá para descer de carro até aqui. Dá para entender... Vou falar mais devagar. Que o pessoal, no final de semana, vem mais cedo, com certeza. Para aproveitar a sombra. E aí, para os carros por aqui. O meu tá lá em cima. Mas dá pra vir tranquilamente aqui pra baixo. Aí, depois, é só deixar o carro. Fazer o fogalhãozinho, etc e tal. E fazer a comidinha pra quem tá trazendo comida. Como é o nosso caso. Olha só. Dá pra vocês verem. Que tem muito lugar pra família ficar, ó. Agora, eu vou descer pra cá. E eu vim buscar a minha máquina fotográfica. Porque eu tô ficando muito longe dela. Isso não é bom. Então, eu vou descer pra cá. Onde... A gente tá... Mais... De olho... Do que é nosso. Pô, e essa água tá vindo da onde? Ah, dali, ó. Tem um pocinho ali embaixo. E a água tá descendo aqui, ó. Vamos ver. E o pessoal tá... Só banhando. Só banhando. Tá gostoso. A água tá gelada, não sai gostosa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, sim, sim! E olha só o lugar onde nós estamos, a Madalena está ali dentro de um lugarzinho, a tia lá está andando e aqui está a Madalena no lugarzinho que ela encontrou ali, que a água está mais quente, uma loquinha, conforme ela falou, uma loquinha ali, a água aqui está bem gelada, mas onde ela está ali está mais quente, ali dentro, não parece, mas tem água, a água cai, vai lá para dentro, daí esquenta, aí você tem um lugarzinho para se banhar, está parecendo uma banheira de hidromassagem, daí você sai daí e vem para lá de cá, para outra aqui, para aquela ali, tanto faz, e lá está a tia lá, toda se banhando lá, faltou as crianças agora, né tia, faltou as crianças, faltou a Dani, faltou o Emerson... vai, vai, vai cair ou vai cair ali, ó? ali, ó, entra aqui, ó, dá a volta devagarzinho e vem aqui, ó, aí... ai, está chegando de chuva... ai, Guiã, não sei nadar e não tem que ficar comendo a água, né? é ansiado nadar, tia, tem medo de água... é... será que não tem ouro aqui? ouro, de tolo, mas deve ter... mas eles acham que é de ouro assim... agora eu vou retornando... lá para o carro... porque nós viemos lá do alto... até aqui embaixo, ele faz uma curva... daí ele vai embora, lá para dentro da mata e continua o seu trecho... eu vou voltar aqui agora... pode ir por ali... olha só, gente... tem abelha... depois para a abelha Europa, né? está ali na... 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 água ali... deixa eu ver onde ela está... está para baixo... para baixo ali, ó... tem várias delas aqui... pegando alguma coisa, né? sal... deve ser sal... meus amigos, aqui estou eu mostrando para vocês... com muita dor no coração... um pé... de sucupira... que caiu... provavelmente... por velhice... para entender que sim... deixa eu dar uma chegadinha mais perto aqui... ah... mas já teve gente plantando alguma coisa aqui, ó... aí, ó... e a minha tia falou que ele é um pé bem antigo... ela conhece aqui há muito tempo... e que... ele caiu aqui... foi... faz pouco tempo... ela falou que quando ela veio aqui... a última vez... ele estava de pé ainda... e tem gente plantando aqui, está vendo? tem uma coba aqui, ó... estão plantando... é... plantando árvore no lugar dessa... muito boa... assim... a... mas não fala? muito boa a atitude da pessoa, né? ele caiu... e olha só... bem velho, né? e ela falou que ainda tem semente dele... pendurada aí... tá vendo? pé de sucupira... pé de sucupira... é... e aí a... e aí e aí E a Madalena e a tia estão ali servindo o refrigerante, ali tem um pedaço de bolo E ela pegou numa padaria ali na frente, na cidade E ela vai homenagear a mãe e a irmã dela que faz aniversário hoje Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos perdida Parabéns pra Lourdes, Deus abençoe você Tudo É benção sobre benção Aí Lourdes, lembramos de você hoje Não vamos comer do seu bolo, mas vamos comer desse bolo aqui Ali, comendo esse bolo aqui Ao lado dessa cachoeira linda Ao lado dessa cachoeira belíssima Cachoeira do Prata Tá vendo? Vamos lá, vamos comer, eu quero comer agora Eu encontrei ali na água da cachoeira o fruto do Buriti Que é esse fruto aqui E a minha tia disse pra mim que dá um licor excelente Eu achei que ele fosse uma fruta mole A gente não conhece as coisas, né? Mesmo sendo da família da castanha Do coco, eu pensei que fosse mais molinho, né? Não É duro É uma pedra mesmo Um fruto muito bonito, por sinal Encontrado as margens da cachoeira do Prata Fala, meu povo Quem é que conhece o pé da sucupira? Você não conhece não, é? Não, 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 não Então é esse aqui o pé da sucupira Eis que eu mostro para vocês O pé que produz a semente sucupira Que as pessoas colocam na cachaça ou no vinho Uns bebem, outros tomam e por aí vai Entendeu? Deixa eu ver se eu vejo um fruto Para poder mostrar para vocês Achei, 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 achei Esse é um fruto Esse é outro fruto E está cheio de sementes Sementes, eu falei fruto, dá na mesma Ali outro E aí Tem centenas de sementes de sucupira Nesse pé Entendeu? Entendeu? Deixa eu ver se eu acho Que eu chamo aqui uma semente de sucupira Que normalmente quando está naquele ponto ali É porque está no ponto de cair e a gente pegar ou colher no pé Esse é terra vermelha Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Parece que não está caindo ainda É, parece que ele não está caindo não Ela solta um óleo Então a gente pega ela Corta em quatro Coloca no vinho E aí Ela solta aquele óleo no vinho Aqui tem um Esse aqui é uma Mas está velha Deixa eu mostrar para vocês Só focando assim Vocês não vão conseguir ver não Será que vai conseguir ver? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver que eu vou mostrar com o dedinho Mostrar com o dedinho para vocês Essa aqui ó Semente de sucupira Só que está velha Está até furada Está vendo? Essa é uma semente Mas é uma semente velha Agora estou bem debaixo do pé Tem bastante semente para cair Certo gente? É isso aí E pessoal Eu estava conversando com a minha tia De repente eu olhei ali para a lateral daquela casinha ali Toda Esse estando de um telhado E olha o que eu encontrei lá Agora ali tem semente Olha só quantas sementes de sucupira Não dá para vocês poder ver daqui Olha lá Essa parte mais Aí ó Agora aqui tem bastante Está vendo? Toda essa corzinha marrom aí São frutos dela Semente dela Olha lá Certo pessoal? Olha lá Que tem sabonete Que tem sabonete etc Eu fiquei vigiando aqui E resolvi ir lá no pé de sucupira E com pedradas eu tirei esse pouco aqui ó Com pedradas Porque Não tinha uma vara comprida Então eu tirei essa porção para mim Tem algumas furadas que eu vou descartar E essa abinha dela aqui tem que quebrar Para ficar só o carocinho no meio Então você que abre essa abinha aqui ó E é vendida desse jeito aqui ó Está vendo? É aqui dentro que tem o óleo Dá para tirar mais Se esforçar dá para tirar mais Então é aqui dentro que tem o óleo ó Vou quebrar aqui Quando Madalena empurra o cabelo Se arruma Vou Quebrar Tem uma capturada aqui ó Mas tem o óleo não Pode estar entrei Aí então eu peguei com o óleo Aqui ó Tá E o óleo E o óleo E o óleo E o óleo Então Mas tem uma pedra no caulo Cai um monte Ah E aí Vão tá para tirar Vão tá para tirar Ali E né Tem pra pra lá Vão tá Quavo tá Quatro 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 Aí Tá Quatro 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 E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah, tá, tá. Agora é assim. E aí? Eu espero ainda pelo arrebatamento. 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 Eu espero. 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 É o pessoal conversando dentro do barzinho lá, tomando cerveja e trocando ideia lá. Tchau, tchau.